São José dos Campos tem uma nova escola 5.0. Desta vez, a Prefeitura certificou a MF Professora Terezinha do Menino Jesus Soares do Nascimento, no bairro Dom Pedro I. Um presente mais do que especial para a escola que completa 30 anos em 2022. Melhor presente do que esse, receber essa certificação, ter todo mundo reunido e preparando esses meninos bem mais que para o pedagógico e para a escola da vida. A gente está muito feliz com todas essas inovações. Terez faz 30. A unidade agora oferece novos espaços para os alunos, como a Sala Google, Sala Maker, Sala de Leitura e Salas de Educação Especial. Novidades que encantam quem está chegando agora e também quem já conhece a escola desde criança. A escola é excelente, a equipe é muito boa. Desde o primeiro ano, a escola foi em Foroíno. Só vai melhorar a escola, né? Mais do que certa boa. Já são nove escolas com o selo Educação 5.0 na cidade, que será levado para todas as 50 unidades de ensino fundamental da rede municipal, agregando cada vez mais recursos para que os alunos se sintam prontos nos próximos passos da vida acadêmica. A escola está dando várias oportunidades para a gente, tanto de preparação, tanto de tudo. Sabendo que daqui a pouco já vou sair daqui, bate até um desespero, porque eu gosto da escola. Eu não queria sair, mas ela já está me preparando. Eu fico feliz pelos alunos que estão aqui, que vão poder aproveitar mais e ter mais oportunidades. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura.